E aí? Beleza? Rapaz, negócio demora pra... Primeiro você baixa aqui, ó, você baixa o aplicativo aí, 30 mega rapidinho, depois você vai lá e ativa uma mixaria. Aí, o que acontece é o seguinte, aconselho o controle aqui, ó, aí você bate na... Meu, cuidado que esse botão vermelho aí, ó, cara, os caras fizeram isso daí muito... Muito zoado, cara, tinha que perguntar pra você, tem certeza que deseja reparar? Porque senão, cara, o cara vai lá e bate nisso aí, mano. E aí, lascou tudo, cara. Estrena, estreia... Andes... Vamos lá aqui... Áudio eu vou colocar... Eita... Vou colocar um... Aqui eu vou colocar... Isso, cara... Normal... Áudio... Aqui, sei lá o que que é isso... É... Facinho... Para crianças, cara. A gente começa o jogo assim, cara. Começa do 1. A gente começa a casa pelos tijolinhos, né? Pelo alicerce, não pelo jogado. A hard pra cima já é pelo lado. E isso, ó... Vai ser... É, aqui não escolhe, né? Vamos com o... Com o mesmo. Não, vamos com o brasileiro aqui, ó. Né? Vamos jogar o... Com o brasileiro. Eu... Ó a cara dele, né? Verde. Ih, não sai nada. Não sai nada. Você põe no fato, você já vai pegando a manha... Vai... Se bem que é um jogo que a gente joga muito tempo, né, man. Tem como... Pq é isso aí, cara? Gravado ali, cara... Tô achando... Tô achando que eu não tô gravando, né, mano? Tô com a mínima impressão que eu não tô gravando. Ué, tô gravando sim, cara. É meio que até apelativo, assim, né? Cara, não tô vendo a bolinha ali, mano, do programinha de gravar, cara. É, aqui não tem jeito, cara. Você tem que ficar pondo o dedo na tela, cara. Você tem que ter controle na mão, tem que ficar pondo o dedo na tela. Não sei como é que pode um negócio desse. É, aqui não tem jeito, né, cara. É, aqui não tem jeito, cara. É, aqui não tem jeito, cara. É, aqui não tem jeito. 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 Tá pronto o botão? E, cara. Mas você é foco na mão na tela aqui toda hora pra poder cortar, mano. Pra cima e pra baixo Ai, caraca, que que é isso, cara? Pega a pé dele O golpe sai muito rápido Ficou bem fácil, né? Mas beleza Caramba, será que é rápido assim, meu? E a batalha começa! Fight! Ficou bem fácil É isso que é um chefão, cara Eu não gosto daquela street que puseram um cara com a bola no meio É mais estranho aqui E aí? Olha só, cara Que bacana, mano Nossa, cara, cara, estiludo Que coisa do bizão Eu vi um cara muito louco, mano Espero que esteja gravando, né? Não tá aparecendo o botãozinho aqui E aí, não mostra nem uma carcininha bonitinha? 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 Que foco de caraca Mano, e aí, cara? 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 Eu vou me avaliar o negócio Que porra é essa, cara? Mano, o que é isso, cara? Beleza, sumiu aquele negócio de atualizar ali, cara Vamos lá agora, vamos colocar aqui no... Normal, vamos colocar no normal E vamos com o Rio, né? Com o Rio Acho que tem outra brasileira, né? Viver a Col銘 A-UU É É É É Um, vamos lá Vamos lá mesma Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL